1, 2, 3, testando o áudio. Cadê? Cadê eu? Dá pra gravar assim, né? Galera, acho que minha cara tá estourada, do sol. Acho que agora deu boa. Agora o sol tá forte, virei luz. Alcancei o Nirvana! É, obviamente a gente testa nossas teorias, nossas crenças. Quem não pratica o que acredita, não acredita. É simples. Então, aqui sentado nessa posição de lótus, vou ensinar pra vocês... Tô zoando. É bom ficar nessa posição, é uma ancoragem. Ancoragem é um estado, uma forma que você coloca o seu corpo pra fazer uma neuroassociação com um sentimento. Com uma ideia, com um bem-estar que você queira sentir ou passar. Tá passando por um momento ruim, você faz uma ancoragem. Seja com os dedinhos, seja com as duas mãos, seja um toque, seja qualquer coisa. Você consegue passar de um sentimento pro outro. Porque você fez essa ancoragem. É um hack da Matrix. Então, como entrar no estado de flow? Bem, o estado de flow, ele é bastante simples, na verdade. Ele é muito simples. Só que aí que tá a sutileza da parada. Porque é tão simples, que a nossa mente acaba criando uma ideia que é complexo. Cara, o estado de flow nada mais é do que você se soltar. As pessoas pensam que controlam algo. Pensam que controlam o universo. Mas a única coisa que nós controlamos é as nossas reações durante o universo. Então, entrar em flow não significa que você vai ficar em um estado só sempre. Muito pelo contrário. É aí que tá o segredo do segredo. É aí que tá o entendimento. O estado de flow é você fluir com as marés. É você entrar em ressonância com o que você tá sentindo. Com as situações que acontecem. E quando você percebe que essas situações estão em desarmonia com você. Você não vai entrar em ressonância com isso. Essa ressonância, ela é o estado de perceber que o universo é fluídico. Que o universo muda o tempo inteiro. Então, você vai adequar a sua mudança com o universo. Por exemplo, acabou de chegar três pessoas aqui e tirou meu foco do vídeo. O que que eu fiz? Eu olhei pra eles e me adaptei em um sentimento. Eu consigo fazer o vídeo. Mesmo com distrações. Então, a medida que você consegue se adaptar às situações que o universo te apresenta. Você vai entender o flow do universo. Então, é uma questão de adaptação. Estamos desconectados, dessincronizados com o universo. O estado de flow é você fluir junto com as mudanças que ele te oferece. Isso gera uma simbiose. Você se conecta com esse tudo, tá ligado? Você se conecta com a natureza. Então, o maior sofrimento que temos, na verdade, é não aceitar as mudanças. Ou então, é querer forçar as mudanças. Sem um flow, entendeu? Então, grande parte do nosso sofrimento, a maioria deles, está baseada em querer controlar algo que você não tem controle. E a única coisa que você consegue controlar é o seu corpo nessas marés do universo. Entende? Esse é o estado de flow. É um vídeo bem rápido, mas com uma ideia simples para ser aplicada. Já, agora. Vocês, koans. Se você quer ser um koan, entre no grupo aqui. Vai estar o link na descrição. Vai estar o link também nos comentários destacados. Que é o grupo onde estou passando os ensinamentos de koans. Que é entrar em flow com o universo. E sair do seu plano mental de querer entender algo através de um raciocínio linear. Por exemplo, você pensar que a vida é linear é pensar que você controla ela de uma forma única. Entendeu? Você não controla ela. Você tem que se sintonizar com ela. Aí que está. Você não consegue falar com Deus se você não sincronizar com Ele. Em outras palavras, você não consegue se conectar com a natureza porque você está fora da ressonância dela. Você está pensando que está criando algo que está a favor, Mas, na verdade, está indo contra. Na verdade, a grande evolução do ser humano vai ser sincronizar-se com a natureza 100%. Tecnologia unida à natureza. Imagine a arquitetura, as construções, as tecnologias que serão baseadas nisso. Vai ser uma outra vivência. Vai ser outro planeta. Por exemplo, me adaptei aqui para gravar um vídeo numa pedra e eu estou tipo... Se eu... Eu caio para trás, tá ligado? Ele está tipo descendo assim. Enfim, adapte-se. Adapte-se ao universo. Entre em ressonância com as mudanças. Entre em ressonância com as suas mudanças. Aceite suas mudanças. Aceite seus processos. Parece um papo coaching, mas eu te garanto que não é. É um papo transcendental de ressonância. É um papo energético. É uma abstração física para você sincronizar-se bem com as coisas que existem. Estamos juntos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você quer ser um koan e aprender mais sobre isso, sobre esse flow, sobre ser um koan, entre aqui no grupo. Esse é um momento de saber. Não é claro. Está richer ou não? Está 모a com oasião com oasião? Sai desse papo maluco